O casamento é termos com quem compartilhar a maior aventura de todas, a vida. Toda esta caminhada feita lado a lado pela Tomás e a Inês tem sido plena de respeito e amor, mas dando sempre espaço para a liberdade individual de cada um, porque os dois são os maiores fãs e apoiantes dos sonhos e do outro. Por outro mais, e após quase sete anos de partilha de vida, a Inês continua a ensinar-lhe todos os dias. O Tomás admirou o quanto a Inês dá valor à família e aos seus amigos, investindo diariamente o seu tempo e energia para estar presente, mesmo quando não está presente. É este conjunto de qualidades da Inês que deixam o Tomás, gestor de formação, com uma certeza. A Inês é o melhor investimento da sua vida. A Inês adora o Tomás, poucos de vocês conhecem. O Tomás brincalhão, o Tomás maior artista de luz que ela conhece até hoje, que canta com alma, mas pouco encanta pelo timbre, mas como se costuma dizer... Tomás, atitude é tudo. O Tomás, parceiro para a vida, que acorda sempre bem disposto e nunca se esquece de lhe dizer todos os dias o quanto a ama, o quanto aprecia a sua companhia e mesmo quando a Inês está um caco que lhe diz com toda a verdade e sentimento que ela está bonita. É com muita alegria que vos apresento, como marido e mulher, Tomás pode beijar a noiva? A Inês é o melhor investimento da sua vida. A Inês é o melhor investimento da sua vida. A Inês é o melhor investimento da sua vida.